Olá pessoal, eu sou a Didi Tristão e hoje eu vim mostrar para vocês mais um dia de complim aqui no blog. Essa é a Copic Tchau, uma versão com a capacidade menor do que a Copic Sketch, aquela outra que é chatinha, mas ela é exatamente igual nas extremidades, tem uma ponta pincel e a outra ponta, que é mais chatinha, que serve para fazer pinturas mais compactas. Esse é o blender, que é um descoloridor. Quando você usa alguma coisa que borra um pouquinho, você pode usar esse blender para poder fazer a correção da sua pintura. Juntamente com a caneta, eu comprei já um refil para esse blender. Eu descobri que a Copic tem esses refis, que tem um volume muito maior do que o volume daqui da caneta, propriamente dita, e que a gente pode recarregá-la cada vez que acabar o volume daqui de dentro, você pode repor. A capacidade daqui é muito maior do que a daqui, então dá para você repor várias vezes. E esses dois custam praticamente a mesma coisa, então vale a pena você ter uma caneta, pode ser essa versão tchau, que é mais barata e que tem um volume menor, e você compra o refil, e você vai abastecendo a caneta cada vez que ele acabar. Eu comprei também essa peça aqui, que eu achei muito legal, ela na verdade faz parte de um conjunto que tem estilete, tem pinça, esse que eu comprei é o boleador. É muito legal porque você tem dois tamanhos diferentes de boleador, um maior e um um pouquinho menor, que eles se encaixam nessa ponta, você abre aqui embaixo, e nessa ponta você encaixa, aperta, a ponta, e a ponta não solta mais. Ele é super anatômico, bem legal para a gente trabalhar, e excelente para fazer vincos. Eu gostei pra caramba, ele é de um plástico bem duro, bem bacana, gostei. As pontinhas podem ficar guardadas aqui dentro desta caixinha, e é bom manter tudo guardado direitinho, eu acho que vou por enquanto manter dentro da própria embalagem onde veio, depois eu vou pensar como é que eu vou guardar isso. Provavelmente eu vou ter uma caixa só para as ferramentas, porque eu vou comprar as outras também, achei interessante. Comprei também este pó para emboss, mas ele é para detalhes super finos, é para emboss muito delicado. Eu achei bacana, comprei o dourado, que é o que eu gosto bastante de usar, eu uso muito o dourado, o branco e o prata. E vou experimentar, ainda não usei, ele é da Rangers, é bem bacaninha, é um pozinho, ele veio um pouco vazando, ele não fecha direito, eu não sei porquê, está vazando um pouquinho, mas ele é muito fino, 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 fino. Acho que vai dar para fazer trabalhos bastante delicados. Comprei também mais duas placas para embói seco. Todas do T-Holtz, as duas, vem duas na mesma embalagem, e elas tem uma textura muito incrível. Essa daqui, ela se assemelha a um tronco, a um nó de um tronco de madeira. Bonita, bem bonita. E essa daqui é uma parede de tijolos, eu não sei se dá para perceber por aí, mas dá para ver por aqui, na embalagem, direitinho, quais são as texturas que ela produz. Gostei, vamos usar para fazer cartões, não sei, vamos ver para que mais vai dar para fazer. Comprei ainda esses dois Ascents, Glossy Ascents, eles são opacos, dimensionais, e eu acho bárbaro. São usados para fazer olhinho, para fazer botão, para fazer detalhes em flores, opacos. Gostei desse detalhe. Por hoje é só isso, eu espero que vocês tenham gostado da comprinha. O pozinho é bem fininho, mas sujou aqui a minha base de corte. Eu espero que vocês tenham gostado, logo logo a gente volta com mais comprinha. Tchau!